Ele participou no programa Ídolos e vai lançar agora o seu álbum de estreia em nome próprio. Vamos falar com o músico João Sei-Lá. Grande João, tudo bem? Muito bem-vindo. Olha, João, a primeira coisa que eu te quero perguntar é se, tal como a Carolina dos Ídolos, as pessoas na rua também te chamam João dos Ídolos? Agora já não tanto, mas quando saí do programa, sim. No início faziam essa cena? No início, sim. Pai, não é muito agradável, se és conhecido pelo gajo que esteve no programa de televisão. Só por isso. Nunca foi propriamente o meu sonho. Foi por isso que tu também quiseste lançar este álbum agora só ali e descolar-te dessa imagem? Dessa imagem, desse rótulo, exatamente. Mas achas que era uma cena que podia ser negativa para ti, de alguma maneira? Não sei se é negativo, mas eu não teria muito orgulho em ser conhecido na rua como o gajo que esteve no programa de televisão. Não quero que me encontrem num... Eu contava no Ídolos, pensava isso. Não quero que me encontrem daqui a dois ou três anos num café e olha o gajo que esteve nos Ídolos. A menos que seja o gajo que fez um CD e é uma grande porcaria, mas o gajo fez um CD. Mas o gajo fez um CD, exato. Olha, por falar então neste teu álbum, já saiu no dia 14. Chama-se Filhos da TV por alguma razão? Tem alguma coisa a ver com... Com esta cena? O meu disco conta a história da minha história. Um rapaz que sai de um programa de televisão e vai à procura do seu lugar na música e passa pelas inúmeras dificuldades que existem. Então, Filhos da TV, vai sair da televisão, sair de um programa de televisão e conta a história desde aí. Mas olha, eu estive a ver um bocadinho a tua história também de vida. E os Ídolos não foram a tua primeira experiência musical, nem sequer nada urgente. Não, eu já trabalhava como músico freelancer anteriormente ao Ídolos. Toquei com diversos artistas e... Foste guitarrista da Mia Rose. Ou acho que isto é uma curiosidade que é bonita de dizer. Sim, entre outros artistas, sim. Não, é fixe. A Mia Rose é muito fixe. Eu gosto muito dela. Sim, eu também. É uma bebida muito fixe. Beijinho para ela. Se estivés a ouvir a Mia, onde tu estejas, está bem. Ok, temos de falar com o João, não é? Está bem. Ok. Mas tu vieste para Lisboa, tu não és de Lisboa? E vieste para Lisboa para estudar jazz aos 16 anos. Exatamente. Portanto, tu tens uma formação que antecede o programa. Vastos, sim. Formação... Olha, e como é que está a ser esta receptividade? Já tens feedback acerca do lançamento deste álbum? Ah, ainda é cedo para falar. O disco que saiu esta semana, agora... Para a próxima semana já vou saber como é que esta semana correu, na outra. Exato. Pai, isto, ainda é cedo para falar, para dizer se a coisa está a correr bem ou não. Eu acho que sim, acho que vai correr bem. Mas como o teu primeiro disco, o teu primeiro trabalho solo, é importante para ti? Estás curioso, estás com vontade de saber como é que as pessoas vão reagir? Estou curioso por saber como é que as pessoas vão reagir. Já ouviste isto? Não, pá, não. Claro que não. Achas que eu estive a ouvir. Nem sequer vi este vídeo até ao fim, nem nada. Não, por acaso eu vi. Na verdade, me enganas. Estou a brincar. Mas olha, é uma cena que... Isto é um disco muito pessoal. Fala sobre a tua vida. É feito por ti. Só tu é que és a cara deste projeto. Mas é muito importante que as pessoas se identifiquem com isto também. Isto é uma coisa que tu tiveste em conta durante a preparação destes álbuns? Sim, eu escrevi os temas todos e tive bastante cuidado. Primeiro, a tentar escrever um disco com dois estilos de música diferentes, mas que se complementem um ao outro. E ter um disco, que seja um disco comercial, mas seja um disco que vai dar um bom espetáculo ao vivo também. Ok. Porque é difícil tu teres um disco, ok, tens aqui um disco e vais tirar dez singles do disco para a rádio, para a televisão, não sei o quê, e depois ao vivo vais, é só chalá lá e as pessoas adormecem no meio do concerto. Exato. E então eu tivesse cuidado a preparar o disco, a preparar os temas do disco, os temas das músicas e depois a preparar o estilo de cada música também. E tiveste essa liberdade para poderes fazer isso? I'm the boss. A sério? Não, neste caso, como o disco era meu, o disco estava pronto quando estivesse pronto. Tive o tempo todo do mundo para pensar, para fazer o que eu queria fazer, tanto que só no fim de ter o disco pronto é que fui a uma editora, olha, tenho aqui o disco. Ah, tu preparaste tudo e só depois é que foste à editora, não quiseste ter a pressão de... Sim, eu fiz tudo, como é... Epá, não, eu odeio pressão. Para pressão, eu já vinha do Idlos e para pressão já me chega aquilo, programas de televisão em direto já me chegava aquilo. Então, epá, agora vamos nas calmas, fazer um disco com calma e a partir daí, no fim do disco estiver pronto, logo tu vai bater à porta de canho direito e ver se alguém pega. Se alguém está interessado nisso. Não se achas que um programa como, por exemplo, como o Idlos ou outros mil programas que existem agora, desse género, são uma boa preparação para uma pessoa que se vai lançar numa carreira musical? Eu não sei se são uma boa preparação ou não, mas é uma boa bagagem que tu ali ganhas. Epá, aquilo é sempre um programa de entretenimento. Entretenimento. Acima de tudo, acima de um talent show, acima de um programa para mostrares o teu talento ou a falta dele, é um programa de televisão e o objetivo daquilo, o principal objetivo não é, encontrar ali um ganda cantor ou... Eu acho que isso é secundário, é um bocado secundário. Agora é uma boa escola, é uma boa escola para, sei lá, para ganhares à vontade com... 3, 2, 1, pá, é agora e tem que ser. É uma boa escola. Agora não penso que... Não fizesse completamente preparado. Não penses que vais para lá, não penses que vão ensinar a ler música ou a tocar um instrumento, é óbvio que não, não é? Aliás, aquilo é tudo tão rápido, nem sequer tens tempo de... Claro. Eu acho que só no fim, só no fim de sair de lá é que... Bem, agora... Começas a absorver toda a informação. Começas a absorver a informação que apanhas ali, é verdade. Olha, o teu primeiro single já está a fazer bastante sucesso, já tens um vídeo. Queres-me contar um bocadinho a história deste vídeo? De que forma é que tu quiseste pintar esta música? Tens algumas pessoas conhecidas também no vídeo? Sim, tenho nomeadamente o Cifrão. Consegui convencê-lo a entrar no vídeo. Foi... O gajo foi um querido entrar no vídeo. O vídeo é um vídeo gravado em ambiente de praia, de campo. Mas transmite a boa onda da música também, não é? Sim, sabes que eu queria fazer um vídeo mais arrejado. Só que como é uma música, uma balada, não dava para fazer assim nada muito agressivo. Visualmente agressivo, que era o que eu queria fazer. E, portanto, ficou também... Ficou um bom complemento à música. Olha, parabéns por isso. Parabéns pelo teu disco. Obrigado. Espero ver-te cá mais vezes com os próximos trabalhos. Muito obrigado por teres vindo até aqui. Enquanto a vocês, fiquem com um bocadinho da música Epifânia do novo álbum do João Sei Lá. Pouco me interessam regras ditadas Por tais poetas sem razão Pois a ciência não entra em jogo Quando quem joga é o coração Hoje juro pela bandeira E pelo clube lá da terra Que te protege uma vida inteira Nem que tenha que ir à guerra Se acordares noutro lugar Eu nem que fuja daqui E se fores para a lua Eu vou atrás de ti Se acordares noutro lugar Eu nem que fuja daqui E se fores para a lua Eu vou atrás de ti